Aplausos Eu confio que a igreja é uma paz do Senhor Hoje, na hora que eu cheguei aqui na minha escola, meu esposo me deixou E quando eu fui sair pra mim, meu igreja, eu falei Jesus, você é minha vida, eu não vou educar Mas o Senhor é muito bem, não é porque eu vou ser minha vida Que eu não vou ir à casa do Senhor Eu vou me instalar porque o meu coração quer instalar E eu vou fazer o ciclo de me instalar nessa casa É uma tarde de vitória, é uma tarde de bênção É um encontro de profetas É um encontro onde o Senhor tem muito algo a fazer nessa tarde Esse é apenas o começo que Deus vai fazer nessa tarde Porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer aqui Eu quero ajudar a igreja, se eu for tocar de meca Nos louvados no Coríntio, vem com esse Deus vai se encontrar o barco nessa tarde e a gente vai ser aqui Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Vamos louvar bem do nada, batendo palma e adorando o nome do Senhor Desenvolve ao lado do Jesus É um encontro de vitória, 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 é um encontro de Amém. 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 Amém.